O assunto aqui no Morning Show, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou há pouco que os poderes da República devem se manter focados nas próprias funções e não podem invadir as competências dos demais. Assunto recorrente, né, que a gente inclusive fala direto, e eu vou querer ouvir a minha bancada rapidamente. Em um discurso durante sessão solene do Congresso, em comemoração aos 35 anos da Constituição, o Lira reforçou que os poderes devem atuar como, abre aspas, freios e contrapesos, e que um não pode ser a bigorna e o martelo do outro. Essa fala ocorreu em meio à ofensiva de parlamentares da Câmara e do Senado contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é um assunto que a gente volta toda hora a estar falando, inclusive hoje a gente falou sobre a questão dos poderes, a independência de cada um ou de um poder entrar no outro. E agora você tem essa declaração aí do Arthur Lira dizendo, poderes devem agarrar-se às próprias funções. Exato. Com inetismo, né, porque esse movimento de reação do Poder Legislativo veio muito mais do Senado Federal. Declarações do presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, que já há algumas semanas já vinha dizendo a respeito da necessidade do Congresso ser respeitado, do Poder Legislativo exercer, de fato, a sua função e de que isso não ficasse nas decisões do Supremo Tribunal Federal. E agora nós temos uma manifestação do presidente da outra casa, do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, que aparentemente está aderindo a esse movimento do Senado. Cobá, eu vou encerrar o programa para quem está nos assistindo na áudio. Lembrando que o Morning Show volta amanhã. Na TV a gente continua agora com o Mano falando sobre essa declaração, sua última declaração, do Lira falando dos poderes. José, eu destacaria que ela ocorre num evento que celebra os 35 anos da Constituição, que são completados hoje. Ou seja, num contexto de celebração de um dia que marca a reconstrução da democracia brasileira após a ditadura militar, o Lira fala de equilíbrio institucional. Isso é saudável, é importante que a gente tenha cada poder cumprindo a sua função, de fato, colocando cada um de volta a sua própria caixinha institucional. A gente vive numa crise institucional no Brasil. O poder executivo briga com o poder legislativo o tempo inteiro, mas lá é a arena política, não é? E agora a gente está vendo o poder judiciário brigando com o poder legislativo. O importante destacar, infelizmente, que ao invés do Congresso Nacional discutir de forma séria uma reforma constitucional de modo a repensar o papel do Supremo Tribunal Federal, reduzir a competência, ele está fazendo isso de uma forma completamente errática e equivocada. Querendo influenciar e mandar nas atividades do Supremo Tribunal Federal. Logo, é um ato inconstitucional, é um ato inconstitucional, uma arena inconstitucional, que o Congresso Nacional está querendo legislar para invadir as atividades do Supremo Tribunal Federal. Claro que não tem, não tem esse excesso, não tem. O Congresso só não pode criar a emenda à Constituição que invalide cláusula pétrea. O judiciário vai continuar sendo o poder judiciário, vai continuar tendo a última palavra em matéria constitucional. A única diferença é que o Congresso... Separação dos poderes é a cláusula pétrea. É, exato, é separação dos poderes. Separação dos poderes é a cláusula pétrea. Ah, não, o Legislativo falando para o STF. O STF, você tem que atuar dessa forma. Ou seja, a decisão vai ser sua. Tem que julgar em seis meses no máximo. Mas a decisão vai ser sua. Isso é um absurdo equivocado. Não, é poder sendo um poder. Eu já estava vendo a imagem da entrevista e eu acho válido destacar que o Artulira está ao lado do Rodrigo Pacheco. Isso é muito relevante. Exato, porque eles estavam num contexto de disputa, por exemplo, sobre a reforma eleitoral, várias questões de disputa e fizeram essa declaração. É simbólico, é um símbolo importante. É um símbolo que os dois estão errados em relação à forma que ir contra o STF. O presidente da Câmara, o presidente do Estado está errado e o PP que está certo. Eu estou certo nesse ponto, eu estou certo sim. Ah, claro. Mas é uma mensagem contundente do poder legislativo. Simbolicamente é, como foi também o Barroso ontem, que falou para a imprensa que ele é contra, que ele entende, mas ele é contra esse tipo de ingerência do poder legislativo sobre o judiciário. Mas não falou que está errado, não falou que é inconstitucional, não falou que... Falou inconstitucional, deu a entender que é inconstitucional sim. Turma, chega agora, agora chega. Obrigado, mano. Obrigado, Monteiro. Obrigado, Coba. Obrigado especialmente a você que nos acompanha diariamente aqui no Morning Show. Lembrando que o Morning Show...